Escrever um poema Pessoas que se amam não conseguem viver o amor Tudo parece difícil E eu já nem sei quem sou Preciso de um sal Pessoas não são mais como antes Existem amigos tão, tão, tão distantes Tudo parece de mal a pior E eu já nem sei quem sou Preciso de um salvador Tudo parece difícil Mas o seu amor Simplificou toda a vida Glórias ao Senhor Hoje a história é tão linda Hoje eu sei quem sou Fui feito pra viver o amor Pessoas não são mais como antes Existem amigos tão, tão, tão distantes Tudo parece de mal a pior E eu já nem sei quem sou Preciso de um salvador Tudo parece difícil Mas o seu amor Simplificou toda a vida Glórias ao Senhor Hoje a história é tão linda Hoje eu sei quem sou Fui feito pra viver o amor Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais